O que você precisa deixar para seguir a Jesus? O que você precisa abandonar hoje para estar do lado dessas cinco virgens, prudentes da parábola? Eu sei. E aquilo que te prende é esse mundo. É isso que você tem que deixar. Jesus, numa única frase, pregou um dos maiores sermões que alguém podia pregar. Ele disse assim, Lembrai-vos da mulher de Lom. Jesus só disse isso. E por que ele trouxe isso à mente das pessoas? Porque a mulher de Lom, quando estava fugindo de Sodoma e Gomorra, junto com a sua família, o esposo, as filhas, com o auxílio de anjos, que vieram para arrastá-los da cidade, quando ela já estava na campina, quase entrando na cidade de refúgio, o que ela fez? Ela olhou para trás. Não foi um gesto apenas de olhar. Ela olhou para onde estava o seu coração. Ela olhou com tristeza por tudo o que estava deixando em Sodoma e Gomorra. O corpo estava a caminho da salvação, mas o coração estava agarrado em Sodoma. Foi por isso que ela olhou. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz do Senhor Jesus. A parábola das dez virgens. No vídeo de hoje, estaremos estudando a parábola das dez virgens. Iremos entender e aprender mais sobre ela. A parábola das dez virgens podemos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 25. E essa parábola mostra a condição que o povo irá se encontrar no dia da volta de Jesus. E é muito importante que nós possamos aprender mais sobre essa parábola, para que nós possamos nos preparar, pois das dez virgens, só cinco participaram das bordas do cordeiro. Te convido a assistir esse vídeo até o final, para que você saia daqui hoje edificado e instruído com essa mensagem, para que assim você possa se preparar para também participar das bordas do cordeiro. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis aí o noivo, saí-lhe, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Daí-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O último verso da parábola nos remete ao evento maior que os cristãos aguardam. A volta de Jesus. Sobre esse evento, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus declarou em outro local no Evangelho, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o filho, senão somente o pai. E mais uma vez na parábola, a atenção é chamada para o dia e a hora. Agora, aqui uma alusão clara ao regresso de Cristo a essa terra. A parábola, então, gira em torno do segundo advento. E os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles constituem um discurso profético. Onde Jesus adverte os seus ouvintes do seu regresso à terra e do estabelecimento do seu reino. Então, tema é a volta de Jesus. E a parábola fala a respeito da necessidade da vigilância. Interessante que, na parábola, Cristo é o próprio noivo. A Bíblia ensina isso. Quando você vai, por exemplo, a Apocalipse, capítulo 19, verso 7. João escreveu assim, Bodas é uma palavra mais arcaica para casamento. Então, a festa aqui é uma festa de casamento. Jesus quis chamar a atenção para a sua volta falando de algo que era conhecido dos seus ouvintes. Então, ele falou de uma boda, de um casamento. E todo mundo sabia como era o casamento nos dias de Cristo. Os seus ouvintes estavam, eram conhecedores de todos os detalhes. Não era como hoje acontece na nossa cultura ocidental. Era muito diferente. Nos dias de Cristo, alguém se comprometia. Os pais, geralmente, encaminhavam esse comprometimento. E havia o período de um ano. Esse comprometimento durava mais ou menos um ano. E esse ano era o tempo que o noivo tinha para preparar a casa. Para receber a sua futura esposa. Quando chegava o tempo do casamento, cortejos aconteciam. Então, como funcionava? O noivo saia da sua casa, da casa do seu pai. E se dirigia até a casa da noiva. E enquanto ele fazia esta caminhada. As pessoas amigas, os convidados. E até estranhos, por curiosidade. Iam se juntando ao grupo. A multidão. Para ver a celebração. E quando o noivo chegava na casa da noiva. Ela o estava esperando. Então, ele pegava agora a noiva. E eles começavam agora. Uma outra caminhada. Até o local onde aconteceria o casamento. A festa. Geralmente na casa do pai do noivo. E nesse trajeto de buscar a noiva. Quando isso acontecia à noite. Todos dependiam de uma lamparina. De uma lâmpada. Para caminhar por aquelas estradas. Onde não havia luz elétrica. Estamos falando dos dias de Cristo. Onde o azeite era usado como combustível. E um pedaço de tecido como um pavio. E ali lâmpadas de cerâmica. Eram o que eles tinham. Para iluminar a escuridão. E as pessoas iam se juntando a esses cortejos. Com suas lâmpadas. E quanto mais lâmpadas. Maior a claridade. Mas os casamentos. Geralmente não aconteciam muito tarde. O normal era que ele acontecesse. Logo após o pôr do sol. No mais tardar. E enquanto Cristo contava essa história. Ele tirou essa história de uma cena real. Enquanto ele via um cortejo se aproximando dos nubentes. Ele se dirigiu aos discípulos. E começou a contar essa história. E ele diz que ali estavam dez virgens. Então alguns elementos vão aparecendo. As moças queriam se unir ao cortejo. Para irem para a casa. Do noivo onde aconteceria a celebração. E todas possuíam lâmpadas. Todos possuíam azeite. Para alimentar as lâmpadas. Mas Cristo falou que metade delas eram nécias. Eram tolas. Por quê? Porque não levaram azeite de reserva. Elas tinham azeite na lamparina. Mas não tinham azeite de reserva. Agora cinco delas. Chamadas na parábola de prudentes. Além de ter azeite nas lâmpadas. Elas também tinham a reserva. Porque era incerto o horário que o noivo chegaria. Então estas virgens. Elas representam as pessoas. E como elas estão aguardando a vinda do noivo que é Cristo. Na parábola. Cinquenta por cento agiu com sabedoria. E cinquenta por cento agiu com tolice. Se trouxermos para os nossos dias. Eu acho que essa comparação não é mais justa. Nós não temos hoje o planeta Terra dividido metade e metade. De pessoas esperando Cristo voltar. Pelo contrário. Você tem uma minoria que acredita nessa doutrina. E dentro daqueles que acreditam. Você tem aqueles que estão levando o cristianismo a sério. E estão se preparando. Porque você também tem muito cristão que não leva nada a sério. Ele vai mais na igreja por uma questão de status. Alguns até para apaziguar a sua consciência. Mas alguns estão levando a sério a vida cristã. E eu acho que você que está aqui nessa noite de quarto. Uma noite chuvosa. Você podia estar em casa já dormindo, né? Ao barulho da chuva que é tão gostoso. Mas você está aqui. Eu acho que você está interessado. Eu acho que você pertence ao grupo daqueles que estão preocupados. Com a vida espiritual. Deixa eu falar também para você que está nos acompanhando pela internet. Eu não quero dizer que o fato de você não estar aqui. Não quer dizer que você não seja um interessado. Que você não tenha desejo de se preparar para a volta de Jesus. Mas a grande verdade é que muitos poderiam estar aqui. E não quiseram. Eu posso estar falando com pessoas agora que não estão nem em São Paulo. Estão fora do Estado. Fora até do Brasil. E eu entendo perfeitamente a sua realidade. Mas quantas vezes nós estamos tão próximos da igreja. E por um motivo ou outro a gente faz qualquer plano. Mas a gente não vai à igreja. Nós temos que levar a sério essa questão. Porque cada oportunidade. Cada culto que a gente vai. Cada hino que a gente canta. Cada sermão que é pregado. São oportunidades que nós estamos recebendo. É o céu falando o tempo inteiro com o nosso coração. Nos levando ao preparo. Nos levando. E sabe que tem muitos cristãos. Que o único momento que eles têm contato com a palavra de Deus. É durante o culto. Porque quando sai da igreja. A Bíblia não é aberta. Então esses momentos são preciosos. É claro que eles não substituem a devoção diária. Em casa particular. Mas eles são preciosos. Então cinco eram prudentes. Então estamos falando aqui dos membros de uma comunidade que aguardam a volta de Jesus. E o azeite nas lâmpadas. O que é que alimenta essa lâmpada? O azeite simboliza o que? Na Bíblia. O azeite é um dos símbolos para o Espírito Santo. A palavra de Deus em Atos 4.31. Fala a respeito do momento em que os discípulos receberam o Espírito Santo. E depois como o Espírito começou a atuar na vida dos apóstolos. Após o dia de Pentecostes. E no capítulo 4. Diz que tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez. Anunciavam a palavra de Deus. Atos 4.31. Menciona pessoas cheias do Espírito Santo. E se você for para a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Verso 18. Ele diz num verso curto. Não vos embriagueis com vinho. No qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia fala de pessoas cheias do Espírito. E a Bíblia nos convida a sermos cheios do Espírito. Na realidade. O Espírito Santo. É a maior bênção que o céu tem para outorgar a humanidade. E aqueles que acreditam. No ministério profético de Ellen G. White. Como nós adventistas acreditamos. Ela disse em uma de suas cartas. De que. Quando nós suplicamos o Espírito Santo. E o recebemos. Ele traz após si. Todas as outras bênçãos do céu. Então quando se pede. Se recebe o Espírito. Ele traz após si. Todas as outras bênçãos. Ou seja. Nós precisamos é dele. E ela faz algumas perguntas retóricas. Por que não falamos mais sobre ele? Por que não cantamos mais sobre ele? Por que não oramos mais sobre ele? Por que não pregamos mais sobre ele? Ela faz essas perguntas. Em realidade hoje existe um movimento. Que estão nos opostos. É a teoria do pêndulo. Já ouviu falar da teoria do pêndulo? Pensa num pêndulo de um relógio. Ou ele está num extremo. Ou ele está em outro. O diabo adora os extremos. E de um lado do extremo. Está o que? São as pessoas que declaram. De que não existe o Espírito Santo. Não existe um ser Espírito Santo. O que existe é a força ativa de Deus. Isso é o Espírito. Não existe uma personalidade. O Espírito Santo não é Deus. Ele só é o poder de Deus. Esse é o extremo do pêndulo. As pessoas que não acreditam na personalidade. Nem na divindade do Espírito Santo. Isso é uma ideia diabólica. Porque eu dou para você dezenas de textos na Bíblia que falam da personalidade do Espírito Santo. E como uma entidade, como um ser, ele se entristece, ele chora, ele apela, ele se alegra, ele dirige a igreja, ele proíbe, ele transporta as pessoas. É um ser. E do outro lado do pêndulo, estão aqueles que acreditam no Espírito Santo. Mas querem fazer o uso do Espírito Santo. Nas igrejas, ficam falando em dons do Espírito. E querem dizer que o dom de uma língua que ninguém entende é a língua do Espírito. Uma cura que é falsificada é do Espírito. A expulsão de demônios que é encenada é do Espírito. É o outro extremo. Dizem crer no Espírito Santo, dizem que ele é Deus, mas tudo que ensinam não tem fundamento na Bíblia. E ficam navegando por essas heresias. Eu não tenho tempo hoje, nem é o tema de falar aqui. Mas, pastor, não existem dons dados pelo Espírito? Existe. Mas quando você vai para a Bíblia e estuda de forma séria, você descobre, por exemplo, que o dom de falar línguas, não é você ficar numa igreja. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Na Bíblia não tem a expressão língua estranha. O que existe na Bíblia é outra língua. E lá em Atos 2, onde acontece o derramamento do Espírito, está claro. Tem que ser uma língua materna. O que é materna? É de um povo. Então, o que é o dom de línguas na Bíblia? É a capacidade sobrenatural. Que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Que ele nunca estudou. Mas é uma língua materna. Tem que ser o russo. Tem que ser o japonês. Tem que ser o alemão. Tem que ser o húngaro. Tem que ser uma língua. E não é essa balburga que acontece dentro de muitas igrejas hoje, onde ninguém sabe o que está acontecendo. Onde ninguém entende nada. Aí fala que isso é o mover do Espírito. E daqui a pouco começa ali uma sessão de exorcismo. E alguém se movimenta e cai três para cá, quatro para lá. E as pessoas são jogadas ao chão. E chamam isso de mover do Espírito. Mover do Espírito? Isso é mover de Satanás. Sabe por quê? Porque é o diabo quem joga no chão. O Espírito nunca joga no chão. O Espírito só ergue. Olha para esse livro. Encontra aqui nesse livro um exemplo onde alguém que estava cheio do Espírito Santo caiu pelo chão. Foi derrubado. O Espírito só ergue. Quem derruba é o diabo. Não me venha com essa história de mover do Espírito. De estar cheio do Espírito. Sabe o que é estar cheio do Espírito? É você produzir os frutos do Espírito. Isso está cheio. Vai lá para Gálatas 5, 22, 23. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Agora, as pessoas que estão cheias do Espírito, elas têm essas coisas. Isso é cheio do Espírito. Não ficar derrubando os outros na igreja. Sessão de riso. Não. Essas pessoas querem usar o Espírito. Mas o Espírito não pode ser usado. Entendeu? O Espírito não pode ser usado. É o Espírito quem usa. Você não pode usar o Espírito. É o Espírito que usa você. É totalmente diferente. Então, o Espírito é simbolizado na parábola pelo azeite. E, finalmente, não é esta a grande necessidade da igreja no tempo atual? Quando você olha para o Apocalipse, eu pergunto. Qual é a igreja do Apocalipse que nós estamos vivendo nesse exato momento? Não é Laodiceia? Nós não estamos no período laodiceano? E qual é o conselho que Cristo dá à igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, 18. Aconselhe-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Esse colírio é também um símbolo do Espírito Santo. O que Laodiceia precisa é do colírio do Espírito, para discernir a sua própria nudez, a sua própria pobreza espiritual. E a porta, porque tardou o noivo, que horas eles gritaram que o noivo estava chegando? Meia-noite. Por que meia-noite? A hora mais escura. A hora onde as trevas são mais densas. Aí ouviu-se o grito. Eis aí o noivo. E quando o grito foi soado, as dez virgens acordaram. Isso quer dizer que todas estavam dormindo. Mas cinco tinham o azeite e cinco não tinham. As que tinham, prepararam suas lâmpadas, se juntaram ao cortejo e foram para a ceia, para a festa do casamento. As que não tinham o azeite, tentaram comprar, mas quando voltaram, a porta já estava fechada. E o noivo disse para elas, eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. A porta já está fechada. Os meus amigos já entraram todos. Quem são vocês? O que significa essa porta fechada? Deixe que a Bíblia responda. Apocalipse 3, 7 diz Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é esse? Cristo. E o verso diz assim Que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. Cristo é aquele que abre a porta. Quando ele abre, ninguém pode fechar. Mas quando ele fecha, ninguém pode abrir. E Apocalipse 22, 11 fala do momento em que a porta da salvação, da oportunidade, vai se fechar para sempre. Apocalipse 22, 11 diz assim Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O Apocalipse 22, 11 fala de um momento em que quem está salvo não mais se perderá e quem está perdido não mais se salvará. Chamamos esse momento escatológico de o fechamento da porta da graça. Essa é a porta que se fechou na parábola. Hoje o evangelho está sendo pregado por todos os quatro cantos do planeta. Hoje através da rádio, da TV, da internet, do evangelismo pessoal, de literaturas, de multiformas, o evangelho está sendo pregado. As pessoas estão ouvindo de que existe um Deus que morreu para nos salvar, existe um céu para ser alcançado, existe um Cristo que vai voltar. E todas que estão ouvindo estão tendo a oportunidade de aceitar a esse Cristo, de tomar uma decisão ao lado dele, de seguir fiel ao lado dele ou de rejeitá-lo. O mundo está sendo evangelizado. E aqui na minha Bíblia, em Mateus 24, versículo 14, é dito que esse evangelho vai ser pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. O que é o fim? A volta de Cristo. Então Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado. E ele está sendo pregado. Mas quando esse Espírito, ensinado na parábola, vier sobre o povo de Deus, no momento final, ele vai se chamar chuva seródia? Muitos se levantarão com grande poder. E aquilo que não foi feito em séculos, será feito em poucos dias. E o evangelho atingirá a última criatura, o último ser humano, a última pessoa. E a porta vai se fechar. Eu e você, estamos vivendo no período da porta aberta. Ainda há chance. Agora o que eu não posso fazer, é ficar patinando na minha vida espiritual. É não sair do lugar. É não tomar decisões. É não levar a religião a sério. É não me comprometer de vez. A parábola nos ensina, de que Jesus é o noivo. A noiva é a igreja. Ele vem buscar a noiva. Mas de acordo com o ensino de Cristo, nem todas as virgens estavam prontas. Nem todas tinham o azeite. Cinco tinham. Então, a pergunta que eu faço para você hoje é, quem é você na parábola? Qual é o grupo que você pertence? Você tem azeite na lamparina? Você está buscando por esse Espírito todos os dias? Você está se comprometendo de fato com a igreja? Com Cristo? Com o que essa palavra ensina? Está comprometido? Ao longo de 27 anos de ministério, eu já vi os dois extremos. Outro dia, eu estava em Salvador, em um evento, lá na Bahia. Me apresentaram a uma jovem, que foi parar num hospital, numa situação entre a vida e a morte. E ela só escaparia por um milagre. E Deus operou milagres, segundo a mãe dela me contava. E ela foi salva. Deus fez um milagre. E ela saiu do hospital, viva. Ela estava agora num evento, onde eu estava pregando. E a mãe dizia para mim, pastor, essa menina passou por um milagre. Mas ela não se entregou a Cristo ainda. E eu me aproximei dela, ouvia dos lábios dela a história, o milagre. E depois de ouvir, eu fiz uma pergunta para ela. O que falta, então, para você entregar a sua vida completamente a Jesus, depois de um milagre como esse? E você não vai acreditar. Mas era o apego a joias que impedia essa garota de entregar a sua vida a Jesus. Ela dizia, pastor, eu não consigo viver sem estas joias. Eu pensei no íntimo do meu coração. Alguém que foi salvo da morte. Não pode tirar um colar, uma pulseira, um brinco, para declarar-se fiel a Jesus em tudo que a palavra ensina. Não quero aqui ensinar a salvação pelas obras. Não quero ensinar para você que uma pessoa, porque usa, vai se perder ou vai se salvar. Não estou ensinando isso. Mas o que me admirava é ver alguém que passou por um milagre tão grande, preso a uma coisa tão pequena, insignificante diante do que Deus havia feito na vida dela. Você tem um outro extremo. Pessoas que na vida passam por muitas lutas, por muitas dificuldades. Eu conheci um há 15 dias. Ele dizia para mim com lágrimas nos olhos, pastor, a minha vida é cantar na noite, é o que eu sei fazer. A minha vida é esta. É assim que eu alimento a minha família. Eu canto na noite. Mas eu comecei a assistir a Novo Tempo, ao Bíblia Fácil, e eu fui abraçado de tal forma por Cristo, que a partir de agora, eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu não sei como será a minha vida daqui para frente. mas eu sei quem é meu salvador agora. Alguém que está deixando tudo para dizer assim, eu vou seguir, é Jesus. o que você precisa deixar para seguir a Jesus? O que você precisa abandonar hoje para estar do lado dessas cinco virgens, prudentes da parábola? Eu sei. E aquilo que te prende é esse mundo. é isso que você tem que deixar. Jesus, numa única frase, pregou um dos maiores sermões que alguém podia pregar. Ele disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus só disse isso. E por que ele trouxe isso à mente das pessoas? Porque a mulher de Ló, quando estava fugindo de Sodoma e Gomorra, junto com a sua família, o esposo, as filhas, com o auxílio de anjos, que vieram para arrastá-los da cidade, quando ela já estava na campina, quase entrando na cidade de refúgio, o que ela fez? Ela olhou para trás. Mas pastor, só essa olhada, e ela transformou-se em uma estátua de sal, por que Deus fez isso? Não foi um gesto apenas de olhar. Ela olhou para onde estava o seu coração. Ela olhou com tristeza por tudo o que estava deixando em Sodoma e Gomorra. O corpo estava a caminho da salvação, mas o coração estava agarrado em Sodoma. Foi por isso que ela olhou. Foi por isso que ela se perdeu eternamente. Então, sabe o que nós precisamos abandonar? É isso que você sabe que prende você a esse mundo, que impede você de ser um cristão autêntico, que impede você de assumir um compromisso fiel com Jesus, que impede você de avançar na vida espiritual. É isso que a gente tem que deixar. e certamente a mesma graça que foi estendida a todos no passado é estendida também a nós nessa noite. Por isso, a minha oração é que Cristo nos ajude com todas as nossas fraquezas e defeitos, com toda a nossa fragilidade, para nós estarmos do lado das virgens prudentes e termos em nossas lâmpadas o azeite, que é o que nós precisamos para estar prontos para o Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.